A CIDADE NO BRASIL Assim sendo, não importam diferenças, distâncias, realidades, pois é o mesmo Espírito que nos une, uma só fé que nos congrega, lembra o apóstolo Paulo. E o primeiro, o carisma na comunidade religiosa faz com que eu acolha a mim mesmo e também o outro nos limites e nas fraquezas. Como também em processo constante de crescimento, uma luta existencial, como ícone Paulo Apóstolo, faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. E a luta vocacional, como ícone Jacó que luta com Deus, me convida a abraçar o crucificado como resposta e ao mesmo tempo com maior confiança e intensidade. Segundo, a comunidade é responsável para manter viva a memória da paixão, porque é ela que dá sentido à vida comunitária. O viver juntos, o amor de Cristo nos uniu. Terceiro, viver em comunidade é ao mesmo tempo dom e desafio, uma escola de humanização, porque apesar das nossas diferenças, somos capazes de descobrir em cada irmão o Deus apaixonado, amoroso, revelado no mistério pascal de Jesus Cristo. Quarto, a comunidade que tem o crucificado como centro, vive em conversão permanente, porque é o mesmo envia a comunidade em missão, a ser presença junto aos pobres e aos crucificados dos nossos dias. Que outra coisa não é, senão, a extensão da paixão do Senhor, que clama por compaixão, solidariedade, justiça, acolhida e amor. Sendo o carisma, 5, o modo de viver e de testemunhar a fé e a vocação, ele se apoia explicitamente na comunidade, porque é nela que os outros visualizarão o chamado de Deus em suas vidas e serão capazes de responder, sim, a este chamado, optando pelo nosso estilo de vida. Esse jeito primeiro de viver o carisma se dá nas pequenas coisas do cotidiano. Como? É exemplo. O cuidado e o carinho com os idosos, anciãos, enfermos. O acolhimento e o abraço com aqueles que chegam ou partem. O sorriso e a escuta com aqueles que estão tristes. O respeito e a atenção com aquele que pensa diferente. A moderação e o equilíbrio nas situações conflitivas. A esperança e o otimismo em meio à dor e ao sofrimento. Priorizar diálogo. Vencer o poder escravizador. Conhecer os fatos antes de julgar. Não construir barreiras. Assumir os próprios erros. Partilhar vidas. Partilhar dons. Partilhar o tempo. Buscarei, então, pontuar três elementos que, com certeza, Paulo da Cruz nos lembraria hoje. Primeiro, heterogeneidade do grupo apostólico. Jesus não os deixou para serem os mais sábios, ou não os chamou por serem os mais sábios, santos e religiosos do seu tempo. Pelo contrário, os evangelhos acentuam mais as diferenças entre eles, provocando até em muitas situações a correção fraterna de Jesus. Segundo, a formação permanente. O grupo apostólico era um grupo de convivência, sempre em formação, o que permitia um confronto constante. Não tinham nada próprio e ainda buscavam o exercício do abandonar tudo. Comer, beber, rezar, celebrar juntos, gerava intimidade e confiança. Fazer a vontade do Pai era a única exigência, pois assegurava a unidade do grupo. Tudo isso fez crescer uma profunda amizade entre eles, onde as diferenças foram superadas e, de servos, passaram a ser amigos. Ao terceiro, a missão. Jesus não teve outro motivo para chamá-lo, se não por causa da missão. A continuidade do projeto salvífico do Pai, revelado por ele, dependia agora dos seres humanos. Foi preciso estar com Jesus, experimentá-lo, segui-lo, fazer parte do grupo, conviver com o diferente, para construir uma plataforma que garantisse o bom êxito da missão. Paulo da Cruz, vivo em nós, em ustedes, em mim. Não se cansa de dizer coragem, ponham-se a caminho. Esse carisma tem resposta de vida. Nossa presença é marca de esperança e nossa missão é anúncio de salvação. Coragem, o carisma se faz atual através de você, através de vocês. Tenham mais fé, ousadia, avancem. Reestruturação não é senão a busca de viver plenamente a única e verdadeira sabedoria e apresentá-la ao mundo, a paixão pela vida, mesmo que para o mundo ela seja escândalo e loucura. Aplausos. 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 Obrigado.